Se a vida é penosa para nós Se pesares são difíceis para nós Se a luta é amarga já não pesa A nossa carga e o horizonte se aluga para nós Não diga sigilo tão De Deus atende a vós Deus descansou mal a luz Perdão e graças para nós Se na vida há desgostos para nós Cristo sempre tem consolo para nós Sua graça nos alcança Nem temos esperança Sua flor é sempre menosa para nós Não diga sigilo tão De Deus atende a vós Deus descansou mal a luz Perdão e graças para nós Se tristezas se preparam para nós O futuro será dar-se para nós Se desgostos nós sofremos os pesares Mais extremos salvação Alcançaremos para nós Não diga sigilo tão Não diga sigilo tão De Deus atende a vós Deus descansou mal a luz Perdão e graças para nós 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 Perdão e graças para nós